Eu sou o Leovlog e estou começando mais um vídeo Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo diferente para vocês Um vídeo que está pegando no mundo do futebol Então eu vou falar com vocês logo no mar definitivo Mas antes de começar esse vídeo E antes de ir para a intro nova também Fazendo um favor galera Arrebenta o like se vocês querem que eu faça mais um vídeo desse futebol Explicando a vida dos jogadores que eu vou falar agora Deixe o seu like, arrebenta no máximo uns 30 likes Sou 40 likes e se inscreva no meu canal para quem é novo aí Prazer, eu sou o Leovlog, faço vlogs normal Mas também eu faço vídeos de futebol também Sei lá, de gameplay, um monte de coisa também Beleza, então vamos para a intro que agora vamos falar Da lista dos 10 candidatos a melhores do mundo de 2018 e 2019 Beleza? Tem muita fé, então vamos para a intro Agora que eu voltei Bom, vamos falar aqui Da lista dos 10 candidatos a melhores do mundo de 2018 e 2019 Gente Tem muita gente top, mano Tem muito jogador top A lista dos 10 jogadores está aqui Na minha frente aqui Que eu acabei de fazer agora aqui também Que eu peguei E bom Vocês desculpem aí o barulheiro Aqui tem um carro passando Tem muita coisa passando Vamos à primeira pessoa, beleza? Vamos lá Abrindo a lista Temos ele O robô Estou falando de Cristiano Ronaldo Gente, Cristiano Ronaldo não está lá muito no seu auge Mas Esse tempo na Juventus Ele está dando uma melhorada Então Pode ser que ele Esteja lá entre o sexto Quinto Sei lá Ele e o Messi estão sempre batendo um contra o outro Então nesse caso Não sei se isso é verdade Não sei se Ele tem chance de ganhar como o melhor do mundo Eu não sei o tanto de gols que ele está fazendo Não estou acompanhando muito o futebol dele Tá bom? Vamos para o segundo lugar A segunda pessoa também O segundo lugar Temos Frank De Jong Do Barcelona Gente Frank De Jong acabou de ser contratado Recentemente Está fazendo um futebol muito elevado Ou seja Ele tem a idade perfeita Para se candidatar Entre os quatro Ou quinto Para ser melhor do mundo Então Pode ser que ele consiga ser melhor do mundo Beleza? Vamos para a terceira pessoa A terceira pessoa É Delight Da Juventus Aquele que foi contratado recentemente Para Juventus E Ele está fazendo esse futebol também muito bom Ele é um ótimo zagueiro Se eu não me engano Eu acho que ele é zagueiro isso Eu acho que o Delight é zagueiro Se eu não me engano Então Sei lá A lista Eu não sei direito Qual a posição que pode estar Mas Pode ser que seja sim Algum candidato bem bom Ou melhor do mundo Que Está um auge dele também Um auge Foi não Falei errado Mas vamos para a quarta pessoa Beleza? Então Eden Hazard Do Real Madrid Que acabou de ser contratado recentemente Ele fez uma ótima temporada no Chelsea Jogando Isso é futebol De um modo meio extravagante Que ele Sempre faz gols Sempre joga pra caramba Ele é um ótimo jogador E pra mim gente Ele deve ter em quarto Terceiro Mais ou menos Em terceiro lugar Porque Ele Pode sim Entrar na lista Como um dos três melhores Beleza? Ficando em terceiro lugar Mais ou menos isso aí Vamos para o próximo da lista Fazendo o favor A lista é Hurricane Do Tottenham Gente Hurricane Está fazendo Gols absurdos No time do Tottenham Com o time do Tottenham Ele joga demais Não posso reclamar dele Porque ele sempre ajuda o Tottenham A ser Um time que é sempre capaz De fazer gols Então Como é que eu posso dizer dele? Na lista Ele pode estar Ele pode entrar com o quinto Ou quarto lugar Porque varia a lista De mais ou menos Se eu não me engano A FIFA não Falou ainda O que pode acontecer O que pode acontecer mesmo De verdade Na lista Beleza? Está entre votação ainda Não sei direito Mas Hurricane Está na lista Dos dez candidatos Vamos para o próximo Da lista Eu estou falando de Mbappé Sim Aquele garoto Da Copa do Mundo De 2018 Que arrebentou com a França Ganhou Fez a França ser campeã Do mundo Da Copa do Mundo Perdão E Gente Ele arrebentou Galera Então Ele pode estar na lista Como terceiro Ele é um moleque jovem Tem 21 anos Sei lá Mais ou menos isso Mas o moleque Está arrebentando Então nesse caso Ele está em ótima fase Para mim Para mim Na minha opinião Ele pode entrar No terceiro lugar Galera Então A não ser a opinião De vocês Se vocês querem Vocês podem optar também Comenta aí Se vocês querem Que pode ficar Na terceira opção Beleza? Vamos para mais uma pessoa Aqui O próximo da lista Agora Eu estou falando dele O Gênio O ET Acho que eles vão saber Quem é agora Vocês perceberam Que eu troquei de roupa Porque eu Tive que tomar um banho Parei um pouquinho Um vídeo para tomar um banho Mas estou de volta Bom O próximo da lista Dos 10 candidatos A serem melhor do mundo Estou falando Nada mais Nada menos Do que Lionel Messi Gente Lionel Messi Arrebentou Jogou para caramba Na Liga dos Campeões Fez um golaço Contra o Liverpool Se eu não me engano Foi logo em cima Foi um golaço De falta Se eu não me engano Eu não vi o jogo todo Mas só vi o repriso do jogo É Gente Para mim Na minha opinião Como youtuber Eu acho Eu acho não Eu acho que eu tenho certeza Que o Messi Vai ser melhor do mundo De novo Vai conquistar A sexta bola De ouro Beleza Vamos para o próximo Da lista agora Gente O próximo da lista agora Eu estou falando De Mohamed Salah O egípcio Que Jogou Lesionou Na Copa do Mundo Mas Tem seu auge ainda Está jogando muito No Liverpool Está fazendo cada golaço Também Que só Gol absurdo Também E bom Ele pode estar na lista Também Sem contar que o Messi Também Eu falei agora há pouco O Messi É o principal Pode ser que pode ser É o melhor do mundo Beleza E bom Vamos ver qual posição Que o Mohamed Salah Vai estar na lista Ele é um dos melhores Jogadores que eu já vi Jogando também Sou muito fã dele também Do Messi Sou o principal Mas vamos para o próximo Mas vamos para o próximo Para encerrar Último da lista Dos 10 Candidados a ser Melhor jogador do mundo Estou falando De um zagueiro Que ano passado Ano passado não Foi esse ano Perdão Ele arrebentou Da Liga dos Campeões Foi campeão Com o Liverpool Sim gente Estou falando Do zagueiro Van Dijk Van Dijk É um monstro Um zagueiro Que qualquer time Queria ter ele Ele combate muito bem Então Nesse caso Ele tem mais facilidade De fazer De interceptar Passe De Para cima dos atacantes Entendeu Então nesse caso Ele é muito bom Ele é um monstro Gente Ele Simplesmente Está nessa lista Eu sei que eu falei Desses 10 Mas tem mais jogadores Também que estão na lista Então Não deu para falar mais Do resto Beleza Mas Se vocês quiserem Eu trago outro vídeo Falando de mais jogadores Que estão na lista Também Só que esses são Os 10 principais Os 10 Os 10 que vocês estão vendo Na tela agora São os 10 Que estão Na lista Oficial Dos 10 candidatos A ser melhor jogador Do mundo Desse ano 2018 2019 Então gente É isso Beleza Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês já sabem Deixa aquele like Para mim Vamos arrebentar uma meta De 30 Ou 40 50 50 likes Galera 50 likes Eu faço outro vídeo Mostrando a lista toda De todos os jogadores Mesmo Que vão estar Que estão na lista Oficial Dos A candidato A melhor do mundo Hoje eu só mostrei 10 Porque 10 Tem só 10 jogadores Até agora Um mostrei os principais Então eles tiraram o Neymar Tiraram muita gente Da lista Mas o Neymar Também está na lista A outra lista Que eu vou mostrar Para vocês Beleza Se vocês gostaram Do vídeo Se inscreva no meu canal Aí embaixo Ative o sininho Das notificações Para não perder Mais nem o vídeo Meu Nenhum E simplesmente Deixa o like Arrebenta aí Quero 60 likes Nesse vídeo Para fazer mais um Para vocês Beleza Um forte abraço Ah E quero mandar um salve Para o Guilherme Que fez aniversário Semana retrasada Se não me engano Foi Semana passada Tecnicamente E um salve Para a galera Que está assistindo Os vídeos agora E inscritos Do meu canal também Valeu galera Valeu